Olá pessoal, só para ajudar aqui a tirar uma dúvida, o pessoal pergunta muito por pinheiro, certo? Aí eu vou mostrar as plantas que nós trabalhamos aqui, que normalmente os crentes chamam de pinheiro. A tuianana é uma planta que muitos chamam de pinheiro, tá? Tem a tuianana, que ela fica conadinha. Aí o pinheiro araucária, que é o pinheiro de Natal. É esse pinheiro que tem esses galhinhos assim separados, ó. Isso também é chamado de pinheiro. É o pinheiro de Natal. Nós temos a caizuca, que também chamam de pinheiro. Existe a piramidales, que é o pinheiro charuto. Vou afastar aqui para ficar melhor. Ele é mais, ó. Ele é mais fino do que a tuianana, tá? Ele cresce também bem mais alto. É o pinheiro charuto, tuia vela, chamam de vários nomes. E existe a caçoarina, que é o cipeste. Vou pegar uma aqui. E também o pessoal chama de pinheiro, ó. Porque ele é um fiozinho, tá? Chama de pinheiro cipeste, caçoarina. Então eu trabalho com essas plantas aqui, que o pessoal chama de pinheiro. Aí, você quando me perguntar por pinheiro, eu vou lhe mandar esse vídeo. Você me identifica qual é dessas plantas que você está falando, para a gente passar preço e tamanho que tem no estoque. Eu vou dar outras plantas. Vamos lá.